Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, fimzinho de tarde aqui na Arena. Fim de tarde não, estamos aqui por volta do almoço. Fazendo as filmagens por aqui, a chuva vem chegando lá pelos lados da BR-040. A chuva está chegando por ali. Daqui a pouco ela desaba na obra aqui, bem em cima da cabeça da gente. Tem uma nuvem mais escura também chegando por ali. Vamos torcer para que seja uma chuva normal, não traga grandes impactos como foram as que vieram aí no fim de semana, mas hoje a obra está muito mais preparada para receber essas adversidades aí do clima, né? Não tem nenhum grande problema, mesmo com a chuva intensa que nós tivemos aí no fim de semana, não tivemos nenhum problema mais sério aí na condução da obra, né? Pelo lado de cá, tem um grande montinho de areia por aqui. E a escavadeira vai movimentando. Eles estão levando isso para várias áreas, mas eu percebo que vão, na parte quando vão fazer o acabamento das fundações, é uma das áreas que estão usando areia também. Aqui já fizeram essas duas vias de acesso aqui bem definidas, bem aqui no centro da obra, para permitir o acesso aos caminhões, né? E que não fique naquela lama que a gente está acostumado a ver quando a chuva pega um pouco mais. Tem também mais uma área de armazenamento lá na parte de cima do vídeo, confirmar se a grua não está operando. Ela está mexendo por ali, né? Então, vou ficar aqui mais de longe. Então, a gente acompanha aqui lá na frente. Também fizeram... Estão fazendo aquela área de armazenamento. E também temos muitas ações acontecendo aqui do outro lado. A chuva está chegando por aqui. Começou a chover aqui, pessoal. Vamos ver se dá para fazer o último vídeo aqui. Vamos passando por aqui também para mostrar o que estão fazendo do lado de lá. Não tem trabalho só no estádio, não. Aqui na parte do estacionamento também tinha muito trabalho acontecendo aqui na manhã. A gente já percebeu uma movimentação de escavadeiras hidráulicas bem ali próximo à rampa que vai para a área administrativa. A portaria 1 também. E aqui, até deixaram um montinho de pedras por aqui. essa área já estava com muita água e lama desde os últimos dias por aqui. E ali a escavadeira vai trabalhar justamente nessa área. Dá até para a gente mostrar um pouco mais de perto. Mas isso aí para ela não é nada, nem vai chegar ali. Trabalhar, olha. Ela vira girando uma... Até para ela está um pouco difícil. Essa parte estava girando. A esteira girou um pouquinho em falso ali. Mas ela fez a curva para o lado de lá e continua o seu caminho. Vai seguindo por aquele lado. Ali, olha. Aqui tem pouca lama ali, né? E também, por baixo disso tudo aí, também tem... Só porque eu falei, ficou um pouco mais fundo, olha. Naquela área que ela passou ali, tem um buraco por aí. Mas essa área anteriormente, eles também colocaram o BGS, aquele pau de pedra nessa área. Eles fizeram um ajuste bem aqui na curva. Mas ali na frente, acho que não fizeram não. Aí ela vai vir um pouquinho mais para o lado de cá. Vai entrar um pouquinho aqui na lama também. Vai dar passagem para o caminhão. Então, os que sofrem um pouco mais com a lama são os caminhões, né? As escavadeiras sobem até esse barranco aqui, se precisar. Ela põe a mãozinha dela ali no alto do barranco e vai acabar se erguendo lá para a parte de cima. Aqui o caminhão vai... É, rapaz. Acabei de falar, ó. Então, a escavadeira passa com facilidade, o caminhão nem tanto, né? E ele vai dar uma rézinha ali. Tomara que ele não fique preso. Mas se tem um lugar para ficar do outro lado, que a gente possa escolher para ficar do outro lado, vai ficar dentro de uma obra, né? Porque estão todas as máquinas aqui do lado. É só dar um assovio aí, que a máquina te salva. Qualquer dessas retas escavadeiras ali, tá toda esteira, consegue puxar um caminhão desses aí com extrema facilidade. Ela vai tentar mais uma vez. Aí, ó, força na tarefa aí, pessoal. Vai girando, não vai deixar a rotação cair, acredito eu. Vai de uma vez. Chegou na parte mais funda. E passou. Muita habilidade aí. Parabéns aí para o motorista do caminhão. Só falta elogiar aqui e ficar preso ali na frente, né? Tomara que não. Acho que vai fazer ali a curva do lado esquerdo, né? E ali já está mais tranquilo. Ali já tinha sido compactado com a ambrita anteriormente, né? Enquanto aqui, temos ações acontecendo, principalmente de remoção de lama nas escavadeiras por aqui. Eu não vim muito para o lado de cá hoje. Como estava chovendo bastante, chovendo entre períodos, na parte da manhã, eu não podia me afastar muito aqui da base. Se a chuva aperta, eu tenho que atravessar a obra inteira e chegar num ponto de pouso. Aqui. Parece que a escavadeira está pegando a carona com o caminhão ali, né? Na verdade, não. Acho que era a impressão mesmo. O caminhão só deu uma puxadinha ali para frente. Enquanto aqui, as ações de perfuração continuam acontecendo. Principalmente aqui, bem junto da encosta da contenção 7. Ela vai perfurando, faz alguns furos em um local, sai andando, volta para esse local depois. Porque ela não pode fazer os furos muito próximos para não acabar comprometendo as perfurações que ela acabou de fazer. As estacas que ela fez anteriormente. Então, ela dá esse espaçamento de tempo e em metros também de toda essa área que ela está perfurando. Vamos dar uma olhadinha como anda o centro de experiência, né? Tem muito tempo que a gente não vem e não mostra por aqui. Dá até para mostrar um pouquinho. Ainda está bem arrumadinho aqui. Não tem ninguém aqui nesse momento. Ele está aberto hoje, né? Ele funciona de terça a sábado, acredito eu. Mas uma sexta-feira, esse horário já não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui não. Enquanto na padaria ali, o pessoal já se preparando para o happy hour. logo ali na padaria, ó. Tem uma turma boa ali preparando o momento para tomar aquela cervejinha. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui porque eu tenho que atravessar tudo por lá de lá e a chuva está chegando por ali. Não quero dar moleza para o azar, não. Vou aproveitar na volta e passar pela parte da montagem dos pilares dos pré-moldados. O pilar que estava aqui dentro da obra ele foi montado hoje, está lá. O guindaste ainda está suportando o peso dele ali enquanto termina uma fixação desse pilar lá no local. E tem mais um que está lá do lado de fora ainda aguardando a autorização para a entrada na obra, né? Parece até que tem dois. Vamos dar uma última passadinha até por lá para ver se é... Não, parece o da frente é realmente um pilar daqueles de concreto. Olha a chuva que está caindo lá em BH. está vindo para o lado de cá, hein? Então tem um pilar de concreto aguardando a montagem por aqui. Descorrangamento. E atrás é um pilar metálico, né? Deixa eu ver. Não, de concreto também. Então os dois aí aguardando a montagem que deve acontecer aí nos próximos dias. Esse primeiro mais parrudão, né? Mais bitelão, ali é o Hulk. E o outro mais magrinho, olha o Savinho aqui, ó. Então, estão os dois aí aguardando a montagem. Então esse aqui, pessoal, foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. e até o próximo voo.